Paraná! Hoje, só vale se divertir Só vale pensar em coisas positivas Vamos sambar, vamos curtir com inimigos, ei! São seus olhos, sua boca O teu cheiro, na minha roupa São lembranças, bons momentos Paixão e vigor Olha o balanço, gostou! Calma, eu não sei mais O que fazer pra te encontrar O que tem demais Eu e você Pode rolar Então deixa rolar, bora, juntinho, ei! São seus olhos, o quê? O teu cheiro, na minha roupa São lembranças, bons momentos Paixão que ficou no ar Eu queria pelo menos te ver De longe Como eu queria pelo menos te ver De longe Você passou na minha vida e deixou Saudade Eu nem tive tempo de provar o teu amor E fiquei na vontade Como eu queria pelo menos te ver De longe Como eu queria pelo menos te ver Eu sou perto Você passou na minha vida e deixou Saudade De tempo de provar o teu amor E fiquei na vontade Não, eu não sei mais O que fazer pra te encontrar Pra te encontrar O que tem demais Eu e você Eu e você Pode rolar São seus olhos, sua boca O teu cheiro, na minha roupa São lembranças, bons momentos São lembranças, bons momentos Paixão que ficou no ar Eu queria pelo menos te ver De longe Como eu queria pelo menos te ver De longe Você passou na minha vida e deixou Saudade Tive tempo de provar o teu amor E fiquei na vontade Eu queria pelo menos te ver De longe Como eu queria pelo menos te ver De longe De longe Você passou na minha vida e deixou Saudade Só vocês Tive tempo de provar o teu amor Obrigado! Eu vou pedir para o teu amor Eu vou pedir para o teu amor Obrigado.